Estou aqui, Zang, novamente unidos. Estou com o povo Atos Obserculado e Oxiótio. Facção Enconrada, Krama, Saki... Voltamos, né? Voltamos para... Para a tristeza do jogo. Que isso? Picos de maco. Vamos fazer defesa. Master de High Magic! Projeto de Alphorn. Bem-vindo, Alphorn, Princesa. Porque você coloca aquela placa assim, porque eu acho que fica meio ovo onde tem bomba. Sabe o que eu vou fazer? Nossa, três turnos para o Oxiótio vir para cá. Se eu construir a Kumeira de Tepoc, para ele dar TP, sabe? Ele dar TP para Skag. É uma boa. É uma boa, né? Porque eu acho que eu vou perder a capital aqui. Ou eu posso pegar nos portões caídos. E recrutar um senhor. Não, não tem. Não, estou com as portões caídas que tem aquela... Na calada do Pabllo? Gate Guard. É. Eu consigo tentar fazer um exército meia boca ali. Faz o... Tudo que você está recrutando do Helden vacinado ali então. Faz o do Helden 2 vacinado. Helden 2 o retorno. Então eu vou fazer mais um aqui. Liderança? Não. Rijo. Armadura. Vai ser o... 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 aqui que ele vai ser. Qual é que tá o nome ali? Tchau. Helren. Helren vacinado no shape. Será que tá tudo junto? Vacinado. Não. Vacinado espaço no espaço shape. Ah, o Helmo desse aí é mais legal que o outro. Nossa, não vai dar. Calma aí. Porra, não dá. No shape 2. Tem o Masda Mundi? Não. Sabe o que eu tenho? Eu tenho muita vontade de ganhar de bater nos caras aqui, mas eu tenho pouca tropa nessa região. Mas eu tenho força de vontade. Puxa aí aquela Gate Guard. O que você puxou do outro? Eu tô ajustando só aqui o... O Saurio também, que se o cara não atacar na próxima temporada, você vai pra cima dele. Sim. Ó, Gate Guard. Ih, cara, só tem bando de Calango pra colocar aqui. Ué, aqui a Gate Guard tá sendo reputada pelo Hellland, tá? Só pode puxar um. Não, eu consegui. Gate Guard um só, mas o resto é tudo bando de Calango. Mas você tem os regimentos e a abençoada, não tem? A abençoada não tenho nada. E regimento? Regimento Renomado a gente tem bastante. Aí enche de bando de Calango então. O importante é ter número pra resolução automática. E aí, Meg, boa noite. Lastinha de hoje. Consegui fazer três só. É o que tem pra hoje, né? Youroi não se moveu. Esse meu heroi tava vindo pro Xwatcho aqui. Conserta. Cancela o recrutamento dele. Na dúvida chama um troglodonte. Não, o recrutamento do Hellring vacinado do Shape já tá cancelado. Eu estou recrutando no Heldon em Vacinado no Shape 2 Tchau Vamos começar lutando Live até as 6 da manhã hoje Sim, claro Já vou daqui direto pro escritório Daqui direto pro escritório O que eu duvido, Meg É que eles vão poder fazer isso com as unidades do primeiro jogo O terceiro, beleza Eu quero mesmo do primeiro e do segundo Você vai poder pousar também O que que eu vou te entregar Vou te entregar Salamangra O bichinho que voa Que eu não gosto dele Obviamente Vou te entregar este cara que eu sei que você curte E dois desse O que eles teriam que mexer no 2 no É naquela campanha combinada, Meg Eu juro que eles não acham que isso Pernando tudo o que conquistamos Alto comando alemão em carta para o Furr Furr Eu vou te entregar Eu tive algo que me derrubar Eu vou deixar as minhas tropas lá para trás Cara Com o dedinho aqui Caso a gente precise eventualmente delas Furr O herói vai ficar com o Destin Nossa, ela manda essa afogando aqui, velho. É bom, é bom. Pra mostrar quem que manda tchan tchau. Se afogar? Sim. Como é que você afoga? Mostra quem manda. Ah. Ah, foi. 7, 6 e 7. Ai, prevejo muitas mortes. O cara tá foda hoje, né velho? Ah, hoje eu tô cansado. Tô cansado, hoje tô nervoso, tô bravo. Vê se não quero que tá bravo hoje, tchan tchau. Eu, sempre, todos os dias. Ouvida puramente, força do ódio. Não tô acompanhando a série como está indo. Já trouxeram a ideologia Bazed das lagartixas pra terra heréticas do Império. Ainda não. Eu tentei, mas o Império me zoou. Eu não quero deixar eu declarar guerra no Império? Fala não. Cara, por que você quer declarar guerra no Império? Fala aí. Por que não? Vou iniciar, tá? Tá. Vem cá. Sim. Tão aqui. São aqui. Parabéns. Boa. Eu vou levá-lo. Tão aqui. Não. Não é. Eu tenho muito medo dessa cavala deles, hein? Isso aí tá aqui do meu lado. Ai, eles arrebentam essa lavanda. Cara, o meu... O Oxfote é meio retardado da cabeça, velho. Ele fica parado pra levar porrada, mano. Eu não consigo entender porque que ele faz isso. Larga a salamada, Centau. É, botaram a salamada pra correr. Colme a salamada, Independente. Correu, mas correu morrendo? Correu, mas correu morrendo ou correu vivendo? Por que você tá correndo, nobre colega? Por que você tá correndo, nobre colega? Não, não, não. Não, não, não. O Senhor deles correu. O Senhor deles correu. Voltou. Tchinkasco. 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 Morra, Centaur, morra! Agora tenta werop a bota o problema dos seus batalhos. Tchinkasco. Para? 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 Os batalhos? Para? Eu não sou! Eu não sou! As batalhas? Ela? Para? Tô firme! Jogada! D16E Trabalhe! Tchid! Tchid! Tá errada! Tchid! Tchid! Tá errada! Acabando já O horário meio retardado O Heart to War é uma das piores e já foi Olha lá, acabou O cara não fazia Tem alguém que... Ah não, tem um cara que é na balada Ah derreteu Didi Claro que eu confiei, cara Confiei desde o principio que eu falei, vamos ganhar Mostra o clip ai, gente Quem clipar no novo bando Imagina Eu consigo, cara Eu vou só ocupar Só ocupei Feliz da vida aqui que eu peguei mais uma cidadezinha Acho que ele tem marco pra você Tem Nossa, tem dois marcos aqui, calma aí Selvas dos ancestrais, renda gerada a 200 Duração do recrutamento, menos um em torno de todas as unidades Menos um turno para todas as unidades, no mínimo um Exércitos locais, crescimento mais crinto Imune ao desgaste provocado pelo frio Todos os exércitos, taxa de posição de baixas 15% aqui Nossa, tem um monte de marco aqui na real Tegras Ogan Descluídas, ordem pública mais um Corrupção em benefício da facção controladora mais quatro Corrupção em benefício Corrupção em benefício Não tem um ano, espalhe corrupção Corrupção em benefício Mari Tô Aqui ele fala Corrupção em benefício da facção controladora mais oito Mas eu não Eu não tenho corrupção Enfim Vamos fazer um desses Aqui tem uma forja Ó, dá pra fazer guardas do templo Aqui, na verdade, é recrutamento de É, guardas do templo Mistura da Força Inglaterra Vou manter isso e eu preciso muito fazer Uma muralhinha aqui, né? Porque senão vai azedar o repolho Azedar a marmita, né? Mudou? O que é? Você falava repolho? Ah, é que azeda tudo, né? O repolho tá dentro da marmita, na verdade Ué, você não come repolho? Deixa eu azedar o repolho, fedou pra caralho Ah, é duro, né? Dependendo do lugar, eu vou roubar o repolho dessa marmita Então, tudo certo Faz sentido Já roubaram a versão da minha marmita, que é puto, velho Porra Tá, melhoria de provado disponível Lá no Palácio dos Príncipes E aí Eu posso fazer o que? Listen up Necas Assur, lawmaster É, deixa eu ver como é que tá, ordem pública Opa, pô, nível 3 aqui Fazer um negócio Algo Poder depolvar disponível Bahia das Lâminas Despoil e me cegue Pega o dinheiro, gasta o dinheiro Pega o dinheiro, gasta o dinheiro É sempre assim, né? A vida é assim Por salteador eu não consigo nem recuperar Exatamente. Obviamente que eu vou dar uma olhadinha na diplomacia. Culto de Sotec. Pacto na agressão com o culto de Sotec. Eu vou acabar me confederando com eles ainda, hein? A sua comandade? Acesso às tropas. Aceitaram. Eu abri o vento. Fazer aliança de defesa agora vai ser uma besteira, eu acho. Ok. Culto de Sotec. Ah não, eles são homens lag... Ué? Ah não, eu consigo me confederar com eles, é que não apareceu aqui a opção. Por que não? O de confederado tá aparecendo? Não. Não é porque você ainda tá com o efeito da confederação anterior? Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Me desculpe. Eles tá lá em cima o negócio. Aqui, né? Aham, é... Não, cara. Acho que eu fiz cinco turnos ainda, que você confederou o Hex Watt. Não. Onde é que eu vejo que eu tô perdido aqui? Fica ali em cima, do lado do dinheiro da renda ali, onde ficam aqueles bônus da facção. Ah, mas é fora do... Fora da diplomacia, no caso. Lá em cima. Uhum, já vejo. Mas provavelmente é isso mesmo. Tribesman, gather! As assas estão arrependidas. Aham. As assas estão arrependidas. O que é que você acha? Esqueça! Os vingos voam em cima. Coate! Coate! Muito interessante a tropa dele. Eu vou voltar com ele para a multidrindings para recrutar. E eu vou colocar nele um pouco mais desses perseguidores. Eu vou mandar ele lá pra frente. Lá pra frente eu não sei quando ele acompanha. O cara de faça infernal não tá fazendo nada. Vai tomando isso assim por um bom tempo. O cara não vai assinar no shape tá de boa. Cercadinho ali de boa. De boa aqui morrendo. Pique fim do mundo. Sim. E é isso aí. Salve dos natadores, como é que você tá? Calor. É, tá quente mesmo cara. O calor que eu tô sentindo aqui é a minha CPU. Faz muito calor quando você joga Total War. Faz. Porque minha perna fica bem na ventoinha da parada. Tá parada. Hum hum. Servante da luz. Hummm. Alariel. O Ifrit falando que lá tá frio. Provavelmente em frente. Deixa eu mandar Alariel lá pra Nagarola. Esse cara tá muito invadido, ele já não vai vir ninguém aqui. Deixa só a Grolidel aqui. Cuidando. Em frente. Preparando o campo. Sephora é o serpente. Eles vão morrer. Tem um exército aqui do Kalgugun. E da Shakira. Não a Shakira vai fazer nada. Guarnição aqui e aqui. Coroa de Deus vai mexer. Alastar. Vamos pegar a cidade do Tret. Próximo. Terroita corajosa. Mestre. Nenhum. Nenhum. O Aswar me precisa. Eu vou mandar... Cara, eu dou um jeito de a artilharia subir essa muralha. Ah, pare com isso, rapaz. A artilharia vai subir a muralha. Calma aí. Dá pra tacar por aqui, ó. Isso. Exatamente. Depois se for aparecer a ratinha aqui também, tá mudando de leão aí. Os leões eu vou deixar eles por aqui mesmo, até... É, vai começar a invocar os ratos aqui aí, você resolveu isso. Você quer que eu deixe essas tropas aqui na retaguarda ou avanço também? Agora, bô. Vou levar o regimento renomado que tem a hora de resistência de dano. A morte no inimigo. Mas eu estou prontos. Prontos de surfar. Nós vamos obedecer. Nós vamos! Um surf voo! Para o antigo! O que você recebeu? Catapultas, por que vocês estão se movendo, catapultas? É só vocês atirarem, cara. Tão rápido! Vem avançar! Isso vai ser feito! Vialariel! Aconhecido! Oh, você tá hypado com essa guerra aqui, hein? Você viu? É o primeiro. É o primeiro. Ponta de lança. Ou de machada, eu queria usar o machado. Eu não sei por que meus lanços de seta não estão disparando. Não tem nada a bloquear neles aí, né? Não, ele está do lado dos teus. Cadê o povo aqui, ratinhas, para brigar? Eu vou obedecer os cães de Matlan, como você disse, assur-prinço. Eu tenho lança certo e ele não está disparando não, cara. Ele parou agora e ficou bloqueado, tira. Por causa daqui, ó. Batalhão! Lakhoi! Guardião da ordem! É, agora os arqueiros estão pegando ali, ó. Loyal! Rapidamente agora! Ciencias de Mathlann! Morra, Skaven! Sonho de Othwund! Muita boa! Vem cá, maldito! Slaven! É, mano, passou direto a lastar, que isso aí! Para pegar os leões brancos. Au! Olha! Mais parte deles do que os leões. Sim. Não tem bomba dimensional. Hum, não percebi. Não tem que ter glomerado não. Só tinha uma unidade nesse, ó. Está te ajudando ali, então. Cara, eu não sei por que que eu não consigo disparar com essas Dispara, amigos Nas catapultas simplesmente não querem Vem aqui! 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 Laios Brancos! Vai ser feito! Asurian Gaita, rápido agora! Precisa a ajuda! Love interfer Amer ! Vem aqui! Agora resolveu disparar! Você tá fazendo desinfeldes! Ele consegue disparar na bat 스타ca! Precovivent! Aleluia Brancos! Tenta recuar com ele ainda. Tenta recuar com ele ainda. Tenta recuar ele ainda. Move! Um tempo! Merde! Batalha pronta! Eu vou! Por que você não morrer? Tenta recuar... Mais um tapa, Lastra! Só mais um tapa! Toma! E deixe de atáver! Nossa... Foi o outro. Eu tenho 35 milhares, vamos, 26 milhares. Nós estamos indo agora. Reikakul! Para o rei! Nós estamos indo! Laios brancos! Azor, avançem! Asurian o adianta! Ciencias de Mathlan, Conceita a verdadeira inimiga! Que ordem? Eu agradeço! Eu não tenho medo! Amém! Por ordem! Para o rei! Como você disse, Azor, avançem! Avançem! Almeida! Agora! Correndo! Não minha luta! Cão de rosto! Cão de rosto! Para o rei! Dekakrin! Cão de rosto! Cão de rosto! Cão de rosto! de rosto! Cão de rosto! Cão de rosto! Cão de rosto! Cão de matكлам! Aconcil! Dekarei! O que vai? O leão White, reconhecido! Por Asurian! O inimigo de magia será feito! O guarda norte-americano, nós vamos obter! Entendido? Sempre queira a batalha! Ciencias de Mathlânia! Aça, move! Ah, não desisto catapulta, afasta o que você quiser Cara, até agora as catapultas, sei lá Não quiseram, simples assim Quando vocês quiserem, se sentir à vontade, pode jogar, hein, tá? Confira qual estão as cartas Elas estão tímidas Ae, Elastark, 13, 94, 96, 97, vai A gente destruiu o portão, com tanta delicadeza que ele abriu, gente Boa Para Ulfwan, Elfrai Para a frente, vai ser feito, para nossos ancestros Para os Asurian, ancestros Sem desistir, rapidamente, filho de Ulfwan Adonis, mas, nós fizemos Meteram o pé Paracelian No seu comandante, silva Acabou-se, acabou-se Não perdi ninguém, hein Isso aí, meu querido, tem que esmagar rato, não Parabéns Parabéns pra você 5 minutos só pra eu cantar parabéns aí, gente, eu já retorno Mas lá, enquanto isso eu faço o encreterimento da tua live aqui, tá? Pode deixar aqui Beleza, então, já volto Esse guardanel aqui Esse cara não é normal, velho O cheirinho tá gritando Esse cara não é normal, não, velho Não chamaram ainda pro negócio? É, velho, aqui, vamos lá cantar Chegou lá, não tem ninguém Vamos ver, eu vou cantar pra aqui, pra mim Vamos ver o adversário Tem que ver as propagandas dele Eu tenho até medo de ver as propagandas desse cara 2015, esse meme aqui Grácia Caledor tem que ir pro level 4 São das bruxas Pode ir pro level 3 Não tem nada O chan chau tá gigantesco, hein? Estamos aí Tem algum livro que tem que fazer aqui? Deixa eu ver Já fiz os dois Tem que tentar comprar a torre de crack do cara Preto para servir Manto dos mestres dos feitiços Que é bom, hein? Vou trocar esse daqui Agora se tudo é certo Ninguém me chamar de palma cedo Tem que fazer o seu turn enquanto eu vou lá Boa Ou o cara te ataca agora, né? Então, peraí que já vem de novo Acho que agora a pessoa subiu Da vida ele tá comendo bolo de 139 reais Deixa eu compro da padaria Eu não tenho problema o que fazer aqui, não Ah, não Esse aqui, esse daqui, esse daqui Tem um monte de cursar da arcaneta que atira em movimento É, eles tão vindo pra cima Só a noob usa a unidade que atira em movimento Também acho Aqui na direita tem um high ground aqui, ó O rigged ground? É, eles tão vindo pra cima mesmo Esse aqui é aquele exército maravilhoso, já sabe, né? Já tem aquela magiazinha Cara, eu exército basicamente o apelão, né? Isso que você tá querendo dizer É, não é apelão Não é apelão, Zang Não Zang Você não acha que ela é magia apelona? Não Zang Pronto, de novo Você não acha que ela é magia apelona? Ó, vocês tão vendo, pessoal Zang tá mentindo na caruda Pronto Estamos, capitão Ih, rapaz, eles tão muito pra cantinho aqui, ó Deixa eu movimentar aqui Weaver of the winds It will be so Eu esqueci como é que gira o As unidades O grupo Segura a alto, segura a contra e mexa com a alto Se eu fizer isso, acho que eu habilito o Windows aqui no meu PC Não é muito difícil, né? Mas tenho quase certeza que eu habilito o Windows Ego Corsários da arca negra Arcos portales Ah, você vai ficar pra trás aí? Esse, tá vindo pra cima? Sim, senhor Só vou pegar os cavalos E vou pra tentar pegar lá O lança-seta deles O meu tá escondido Eu tô com o Pegas lá Tá indo lá agora Corsários da arca negra são fortes contra a cavalaria? Não, né? Não Esse é meu objetivo Observe minha radiança Unimitável Vá 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 Você é minha força! Eu não posso erradar! Eu chamo o vento! Não! 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 Patex! Unleashed! Acknowledged! Assar, move! Orders entendidos! Ancestors! Eu sento a derrota! 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 É eu sento a derrota! Toil! Ação destruída! Missão eliminada! Elimine Malekith! Tirante! Onde que ele ta? O Malekith e os monólitos do teu lado ali. Ah, ta bem, ta bem, ta bem. Você é morto! Lado da Shakira Como é que esses caras... Estão com tanta crofa aqui? Na Cidadela de Chumbo Aonde? Na Cidadela de Chumbo ali, ó. Na... em Algum. E aí, Quintanilha! Você também, mano. Você sabe que eu vou fazer coxote aqui, né? Porque... Atacar ali vai ser loucura. Aí, eu vou. Emboscada, obviamente. Algum! Invocação de Itza 4 aparece isso na sua casa, né? Em 4D, velho. Em 4D, velho. Deixa eu abrir aqui teu... Teu chat que eu tinha fechado ainda. Olha... Cara, eu tenho coragem de falar isso pra vocês viram, né, gente? Não, eu tinha fechado... Cara, eu não quero ler vocês. Fechou vocês. Tá nele? Não, eu tinha fechado dado a alt-tab aqui, cara. Deixa eu molhar o bico aqui um pouquinho. Graças a Deus. Vamos mandar... Vamos mandar embora esse... Esse Sauri abençoado aqui. Adeus. Vamos concretar dois... Camaleões, Calameões, Perseguidores. E esse exército aqui tá pronto pra luta, hein? Melhoria de Povovado. Melhoria de Povovado. Acampamento de Varg. Podia tentar... Como é que tá a minha corrupção? Aqui tá de boa, né? Tá de boa, acampamento aqui do lado tá de boa também. Tem um dombo na Lorca e fecha a lustra. Tem um dombo na Lorca e fecha a lustra. Ih, a lustra é terra plana, né? Tinha que ser os lagartos mesmo pra fazer um bagulho desse. Reptilianos. Sim. Aqui... Não posso fazer alguma coisa. Tá, beleza. Ordem pública aqui tá menos um. Por quê? Corrupção, tributos, instabilidade da província... Dá pra tentar fazer esse altar aqui, né? Uma colada mais seis e uma colada mais quatro e uma colada mais dois. Aqui possibilita... Sacerdote Calango. Oráculo Calango. Templo dos Ancestrais. Na verdade, eu vou... Antes de gastar dinheiro, eu vou dar uma zoiada como é que tá aqui... A minha vida... Em Exotium, né? Eu consigo chegar do lado, cara. Eu consigo chegar até eles, eu acho. Não, não consigo. Mas eu consigo chegar do ladinho. Mas eu consigo chegar do ladinho. É, com o Rauri no Shape 2, eu acho que eu vou... Vou ter que recrutar Regimento Renomado aqui pra cima deles, né? É, puxa Regimento Renomado porque a coisa fica na bordinha da cidade, que aí se ele atacar vocês vão aparecer na parte de dentro. Então, eles têm muitos, muitos, muitos campeões roteadores. Não tem problema. Você tem um dinossauro que chama Sauropavoroso aí. Regimento Renomado. Regimento Renomado. Pavoroso não é à toa. Corte de Pop Hopak. Não. Eu tenho Quacho. Também, puxa esse aí, muito bom. E tenho Croglodon de Selvagem. E tenho Terror com Carnossauro Selvagem. Caramba, tem um monte de coisa boa aí, ó. Mas eu não tenho dinheiro, Chanchao. Você tem dinheiro aí? Eu não tenho, cara. Pede aí, velho. Eu vou pedir pra você, mas eu vou pedir bastante, cara. Tá bom. Fazer muito mesmo. Você sabe que você é minha rainha, né? A rainha é de todos, na verdade. Talvez não. É de todos, mas não é minha. Oh, minha rainha. Eu tenho 15 mil. Você tem 15 mil? É... Eu... Eu tenho 3 mil de um. É de 10, vai se dar. Tá. Eu vou pedir uns 9. 9 acho que vai dar de boa. 9 e meio. 9 de presente deu. Me dê 9 mil de presente que eu te restituo em dobro. Um dia. Quando a gente terminar a campanha, eu te restituo em dobro. Pode ser? Acabei de dar dinheiro que a gente vai pedir mais. Não, não vou pedir mais, não. Vem! Emporre-nos! Eu vou recrutar. Vamos ver aqui. É... Eu tenho o Stegodonte antigo, mas ele é mais... É, ele tem um força de projeto de 786. A gente precisa de porrada. Tá, vou pegar um... Um saúdo pavoroso, então. Vou pegar aqui... O Quachul. E vou pegar um Kruglodonte selvagem. Um Kruglodonte selvagem ou... Um... Um... Carnossauro. Um... Carnossauro é antigrande. O Kruglodonte... Acho que ele é mais antifantaria o mini dele. Tem força da arma de infantaria? Ahn... Força da arma deles, na verdade... Um é... Tem bônus contra grande e o outro não, né? É, o Carnossauro é antigrande. O Kruglodonte eu não lembro se tem. Investida... É, o Kruglodonte tem munição e alcance. Tem força de projétil 1067, cara. Vou pegar o Kruglodonte selvagem. E ainda dá pra pegar... Dá pra pegar os dois. Pronto. Tem uma infantaria? Tem o... Guarda do templo. Tá bom, hein? Enfim. E ainda dá pra pegar mais alguma coisa. Dá pra pegar... Saurio com lança. É bom, né? Na verdade eles não tem grande. Eu sei que eles tem ali uma... Cavalaria. Mas aguentam bem, então tá bom. Foi? Mas eles aguentam bem segurar uma linha diferente. Já ajuda. Foi tudo. Recrutar. O Helden vai assinar no Shape 2. Recrutou muitas tropas. Agora fica na bordinha ali, ó. Aqui atrás. Vou tentar chegar lá. Fala a verdade. Se você quer fazer uma série de vídeos... Ou live de Europa, claro. Pegue a Etiópia. Etiópia é bom? Cara, eu ando fazendo barulhinho. Dá pra você recrutar bando de calango aí? Dá. Então, aproveita. Tô zerado de dinheiros. Tô zerado de dinheiros. Quanto foi sua renda com essa galera toda aí? 5x4! 1x3! 1x3! 5x4! 4x 2x3! 6x1! 7x3! Super Gêmeos, ativar! A Cidade de Avalor. A Cidade dos Lagartos, o Grande Plano. Saiu, mestre de magia alta! Vou cancelar sua missão aqui do Malekif. Inusiasmado pela sabedoria de Ho'Eth. Eu vejo os vingos. Faltam para minha poder. Eles não podem aguentar a mágica alta. Não precisamos de medo, nossos lestres. Ali eu tenho que ir. Há, Elven Archmage. Há, Elven Archmage. Mestre de magia alta. Mestre de magia alta. Mestre de magia alta. Advencionado. Minha garota. Eu tenho que ir embora. Olhe a luta. Olha quem está em guerra com o Shaco. Tá vendo lá? Não Quem que tá? São a expedição do mestre de caça Como é que é o nome desses caras? Como é que é o nome desses caras? É isso aí, né? O Marcos Ulfhard Ulfuan Prince Pegaram um chaco lá Sim Não Manda um herói logo Mas você tá lá no porco? Era pra ter mandado, mas eu... O herói que eu tava mandando Ele tá aqui junto com... Ele tava aqui ainda, Matheus Ele tava aqui ainda Aí eu resolvi mandar ele junto com o Axoth Entendeu? Ao invés de continuar descendo Porque eu já ia confederar aqui pra mandar Ou ter que mandar no próximo turno, né? Qual que é esse herói que eu tava fazendo aqui no Tira? Que nem lembro Um mago Uma princesa Quatro espadachins Ah, esse... Lethal Grace Dado por 4 Espera Esse daqui é o do Felipe, né? Dois leões O que tá faltando aqui? Ah... Cinco guarda-maria de escuro tem Cinco espadachins Dois dama de lunares Dois dama de prata Duas carruais de leões Três nossas setas Aqui virou dois por causa do herói Tá, tá, tá Ela só vem pra cá Pega esses dois leões E esse aqui tá no jeito Vamos lá, ó Esse aqui pode dar check Pronto O Torói Eu acho que eu já montei Não É o Tarói Pra mim é a maior coisa o nome, mas ok Celebrimbor Seis arqueiras Uma lança seta Um mago Uma princesa Quatro espadachins Quatro guarda-feiras Duas fentes arqueiras Um mago Um mago Um mago Um mago Um mago Então, um mago Um mago Quero só ver quando o caos vier no norte. Isso eu te abençoe. Giran, proteção. Eles estão sob minha proteção. Os inimigos, eles estão sob minha proteção. Eu sou a queen. Sorceria pura. Muralha em todo o norte. Muralha é muito forte. Coloquei defesa, guarnição. Falta isso que mexer alguém. Acho que não. Aqui, Spellcraft liberou mais alguma. Mais alguma magia para o Raiden adorar aí. Acho que agora é essa aqui, ó. Ratchet of Ishii. Algum míssel de magia. Vamos ver como é que é essa aí depois. Muralha é muito forte. Mas agora que eu tô vindo aqui... O que que me dá muralha? Eu não consigo colocar na guarnição. Ela não me dá muralha. O level 3 não tá ajudando a muralha? Não tem nível crazy em ferro branco, por exemplo. Ferro branco em Norska? É, não. É lá em cima. Pra cima da grande. É Norska? Não, pra... aí? Ali é meio que Norska. Aí normalmente facções que não são Norska não conseguem construir muito nem coisa aí. Shield of Alaria. Normal. Legal. Seu comandante? Cadê essa porra, bicho? Hum, legal. Aparece o negócio. Ó, aqui eu já tenho, ó. Só faltou uma aqui. Talismã. Foi tapeado. Aqui já não tem, ó. Palácio dos Príncipes não tem nem muralha. É, foi tapeado. Esse livro não aparece aqui. Ou só dá pra botar em Senhor de Exército. Deixa eu ver. É. O cara prendeu item só. Só em... Só Senhor de Exército. Herói não pode equipar. Por algum motivo. E aí, beleza. Agora deixa eu ver se eu consigo construir aqui mais algum dos livros. Hum... Lothurn já construí, né? Editora Eviresi já também. Thor Coroali. Já também. Já também, ué. Tá faltando livro aqui então, não? Esse marronzinho aqui em Thor Elir. Tira esse negócio daqui. E o outro... Thor Lek. Hum... Deixa aí, por enquanto depois eu faço, vai. Ah, deve ser um fireball, algum dardo daqueles da magia superior lá. Alguma coisa assim, deve ser. Ou mais bonito, já que gastei bastante fazer isso. Agora quero ver a defesa épica, hein? Onde? Você... Não vou atacar, né? Ah, vai. Pode ser que eles tragam com o exército que tá lá em esquerda recrutando, tenta acercar e atacar o que tá do lado de fora. Pode ser. Eu vou até pra ir pra cima depois desse turno aí. Crack, crack. O que vocês querem? Aliança militar. Não tem porquê não, na real, né? Quando declarar guerra aqui não tem mais ninguém. Pode ser. Cag. Correram. Não atacaram. Morrigan, o que que tu queres? Tratar de paz? Claro que não. E aí, CZ, beleza? E aí, CZ, beleza? Há quanto tempo, velho? Peguei a emboscada. Haha! Obviamente que... Emboscada tem que lutar, né? Então tchau. Sempre. Ainda mais contra Morrigan de Phantom Queen. Nada demais, Matheus. É ordem pública, renda gerada... Só, praticamente. Nível 6. Vou te passar o homem. O lagarto. Ué, mas não é o mesmo isso aí? O homem e o lagarto não é a mesma pessoa? Não. E esses homens? Caso esteja desaparecido é porque eu estou viciado em One Piece. É ruim, Matheus. Te vejo quando acabar, no caso sei lá quando. Qual DLC que vai lançar, cara amigo? Não tô ligado qual DLC que vai lançar. Nenhuma? Não, DLC do... Eu te passei os caras aí já. DLC de outro jogo aqui, ó. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. L 70% de ataque. Eu não sei se falta. É tão difícil. Estou pronto. Quem não sai pra cara ir embora? É coisa da legenda direito. Isto tá Eu vou atacar ela também Você vem pra cá Você vem pra cá Você vem pra cá Você, meu amigo Só andando um pouquinho pra frente Mais um tempo já, Matheus, que mudaram o modelo dela Taca aqui Taca aqui Eu gosto do cajado Um corvo na ponta, uma bonita Se eu sumir, já avisei Queimem todos os meus pertences Caraca, tudo isso é medo de mostrar o histórico, velho Vai com calma aí, parça Vou ler esse aqui Já li aí, CZ Vou dar play Nossa, é muita reganha Nos caras aí Eu vou ler que isso saiu ocorrendo loucas atrás Sai amor again Não Ela perguntou Eu falei pra não perseguir Não Quer dizer, eu não vi, na verdade Apenas o Tic-Tac! Infelizmente as árvores não deixam o espinossauro atirar É, desde o copo mudou bastante coisa nas facções de alvo, Matheus Acho que é o problema de jogar com essas facções que tá Meio que finalizando ainda, muda muita coisa Fica até mais legal depois Tipo se eu tivesse jogado com a Rottie Blood antes deles fazerem portal Faltam só uns cara ali pra ir, o outro lá fugiu É, o cavalo ali vai se a gente alcançar Acho que não alcança Não É, o cavalo ali vai se a gente alcança